Chegou a hora que eu mais gosto no Balanço Geral, o caixe iluminado. É, na nossa última gravação, eu estive na loja Rede Economia de Sepetiba. Dá uma conferida aí. Vem que eu te explico o que é fácil de ganhar. Você vem pra Rede Economia, você enche o seu carrinho. E naquela hora de passar no caixé, se aquela luz em cima dele acender, ó, é bingo, você não paga nada. E é por isso que hoje eu tô aqui na loja Rede Economia de Sepetiba e eu quero saber quem vai ganhar, hein? E olha só a Sepetiba ligadinha na Rede Economia e na Record TV Rio. Olha que o Cleit tá passando a cenoura. É só esperar que um caixa vai acender. Passou a uva. Calma que daqui a pouco a laranja passando. Ih, acendeu. Número 5! Olha a alegria! Vai passar tudo de graça? Vai tudo de graça. Olha a alegria dela. Vai passando que eu quero ver. Olha o último produto agora. 877,62. A pergunta é, vem cá, vem cá. Tem produto da Sadia aí? Tem. Deixa eu ver e me mostra. Tá ali, tá ali. Segunda fase. Vamos. Vem comigo, vem comigo. Tá aqui, ó, o carrinho da Bia. Tá aqui o carrinho da Sadia pra ganhar. Tem que saber o slogan da Rede Economia. Tá nervosa? Muito, muito. E canada é muito fácil. Eu sei que você sabe. Valendo o carrinho da Sadia. Rede Economia. Tudo pra você economizar. Mais. Ela ganhou! É a Rede Economia fazendo de tudo pra você economizar mais. Viu só? Você também pode sair com o carrinho lotado. E o melhor, ó. Pagar? Você não paga nada. Amanhã eu estarei na loja Rede Economia de Oswaldo Cruz. Alô, Oswaldo Cruz. Olha o endereço aí pra você anotar. Rua Carolina Machado, número 970. Com mais um caixa iluminado. Pra você que é cliente da Rede Economia. Gente, não deixa de não. É a chance de sair sem pagar nada. Se a luz do caixa acender, é sorte pra você. O caixa iluminado da Rede Economia de Oswaldo Cruz é amanhã. Corre pra lá. Tô te esperando.